O bicho pegou e olha, rapaz, um homem mata o marido da ex-mulher a golpe de faca em Paranaíba. Detalhes com ele, Jean Martins. Rodrigo, fato lamentável. Segundo o boletim de ocorrência, a equipe de Força Tática da Polícia Militar foi acionada a comparecer ao Jardim Brasília, por volta das 12h40 da madrugada de domingo, onde teria ocorrido um ensaqueamento. No local em contato com testemunhas, a mulher de 32 anos informou que seu ex-marido, o homem de 42 anos, teria ido até a residência a qual ela mora juntamente com os filhos e o seu atual esposo, a vítima de 37 anos, e veio a entrar em luta corporal durante uma discussão. O ambos ali, o seu ex-marido com o seu atual marido, entraram em uma luta corporal. E em certo momento, na briga, o autor veio a sacar uma faca e desceriu alguns golpes na vítima, e em seguida saiu do local tomando rumo ignorado. A filha do autor e sua mãe viram toda a briga, as quais acionaram a polícia militar e o corpo de bombeiros. Após realizar os primeiros socorros à vítima, os bombeiros constataram que o mesmo já se encontrava sem vida, pois não havia mais sinais vitais. A perícia e a polícia civil foram acionadas. A mulher de 32 anos, testemunha e esposa da vítima, veio a ter um mau subto e precisou ser encaminhada até a Santa Casa pela equipe de corpos bombeiros. A mulher de 32 anos, testemunha e esposa da vítima,